A The Week esperou muito tempo pra conseguir uma data com o Valesca Popozuda. E eu esperei muito tempo pra conhecer o Thiago. Muito tempo, eu juro, sério, a gente se conhece por Twitter, né, só conversar. E assim, o Thiago quando eu lancei Mama, ele foi o cara que jogou Mama pro Rio todo, cara. A diversidade te ama, o que acontece com você? Acontece que tudo é amor, tudo é liberdade, tudo é ser frio, é ser livre. Esse ano, você foi convidada pra ser a rainha da Parada Gay de São Paulo, que é a maior do mundo. É, não cheguei a rainha, a madrinha, né, mas é tipo uma rainha, mas assim, foi a primeira vez, né, Eu já sou madrinha já há três anos da Parada Gay de Madureira, né, e tive a oportunidade de conhecer a primeira Parada Gay, né, Que é o Mundo São Paulo, nossa, que é um luxo. E eu fiquei assim, nossa, lisonjeada. A música Soul Gay foi feita a partir desse convite? Não, já tinha sido antes, já, até quando eu comecei a pensar em colocar uma transex, né, na gaiola. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer uma música em homenagem a esse público, né, LGBT, Que é um público que me abraça e eu tenho um enorme carinho pela minha pessoa. A sua dançarina 3, a que pé anda essa seleção? Olha, tão poucas agora, né, o Ego divulgou algumas delas, algumas não podem vir porque destrabalha o compromisso, Mas, assim, tá aí, eu vou viajar agora em turnê para os Estados Unidos e quando eu voltar já vai entrar a candidata, a finalista. Carioca, Carioca é da Gema. Eu nasci e fui criada no Irajá. E você conquistou esse sucesso inteiro no Brasil e fora, né? Isso, é. Não, só eu, né, acho que todos os MCs, eu acho que cada vez mais o funk está se abrindo, sabe, e a gente tem... Adoro que a Valência continue humilde, porque você é a rainha do funk atualmente, não? Cara, assim, eu sou humilde sempre, eu falo que eu já sou 11 anos de Galadas Popozudas E uma coisa que eu sempre aprendi é ter meu pé no chão, sabe, então acho que eu fervo junto, eu adoro estar no meio do meu povo, Eu adoro estar de pé no chão, eu adoro comer um churrasquinho de quintal, eu adoro viver, adoro ficar, assim, ser a Valesca, entendeu? Me diz uma coisa, cadê a sua experiência com outra menina nas suas músicas, que você não cantou ainda? Então, mas aí com outra menina eu não cantei porque eu ainda não vivi a experiência. Quando eu viver a experiência, é claro que vai rolar, né? Então, por enquanto, porque as pessoas falam, Valesca, você tem vontade. Ter vontade, eu já falei, eu tenho. Agora não é isso aí, pegamos. Então eu vou pedir o seguinte, eu posso realizar o desejo de todos os seus fãs De dar um beijo no seu popô da diversidade? Será que o Thiago merece? Por favor, câmera, e agora, no popôzão, representando a diversidade, por favor, dou-lhe uma. Eu tô honrado, eu tô honrado, eu tô honrado, olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso, arrasou. Um grande beijo. Tamo junto sempre aí, valeu pelo carinho sempre. Thiago, ó, meu coração aqui por você, ó. Vem, meu bem, não tem ninguém, apaga a luz, relaxa e vem. Suei, beijei, gostei, gozei. Sou bia, sou fria, sou tria, sou gay. Vem, meu bem, não tem ninguém, apaga a luz, relaxa e vem.